OUÇA A TUA VOZ Fica Senhor comigo, fica meu grande amigo Não peço que não mereço, mas Tua presença ó Deus quero ter Fica Senhor comigo, para que eu ouça a Tua voz E é com esta bela oração, esta invocação de São Padre Pio Que nós iniciamos mais uma semana de graça e bênção Aqui no programa Pai Passa na Frente A minha saudação para você, devoto, devota do Divino Pai Eterno Que nos acompanha, que abre as portas da sua casa As portas da sua família e as portas do seu coração Para juntos vivermos este momento especial Momento que o Divino Pai Eterno preparou para todos nós Então paz, alegria e tudo aquilo que brota do coração desse Pai Tão misericordioso e tão amoroso para você Vamos viver uma semana muito especial Nessa semana vamos dar continuidade ao tema da misericórdia E vamos rezar as obras de misericórdia corporais Então conto com você, com a sua participação Para juntos termos dias intensos de reflexão Dias de aprendizado e também dias de oração Isso só acontece porque nós temos pessoas especiais Que fazem o programa conosco Olá bancada, bem-vindos para mais uma semana do nosso programa Obrigada Marcos E você também é muito bem-vindo a esse momento todo especial Que o Marcos já começou a falar Que vamos viver de forma muito profunda E confiando sempre na bênção do Pai Então acredite, creia nessa bênção Que já está alcançando você Aonde eles estiverem, não é Marcos? Exatamente, porque onde o Pai passa Nada embaraça Então confie, creia nisso É a nossa verdade Olá Damerval Olá Que o Pai Eterno permaneça conosco, né? Isso mesmo, que bom que você voltou Sentimos sua falta na semana passada Graças a Deus Ana Lídia que nos acompanha Também ali nas movimentações das redes sociais Seus pedidos de oração, intenções Olá Marcos Olá para você de casa que nos acompanha E nos recebe com tanto carinho Aí da sua casa, do seu trabalho, de onde você estiver Aproveito para te convidar A acessar nossas redes sociais No Facebook Facebook.com.br TV Pai Eterno E no Instagram Arroba TV Pai Eterno E deixar o seu recadinho Seu testemunho de graça alcançada Seu agradecimento Pedido de oração Ou aquele carinho especial Que daqui a pouquinho eu vou ler para você Isso aí Quem nos ajuda a cantar rezando E a rezar cantando Davidson Eduardo Olá bancada E olá você também Que nos acompanha aí de casa Isso aí Vamos viver momentos especiais E hoje Nós vamos começar o nosso programa De uma maneira diferente Vou começar lendo um testemunho Que nós recebemos por e-mail Na semana passada E que providencialmente Tem tudo a ver com o nosso tema de hoje Quem nos escreveu foi a Dona Fátima Pereira Araújo Ela é de Bonito de Santa Fé na Paraíba E nós temos aí uma fotografia Vejam que testemunho lindo que Dona Fátima nos escreve Boa tarde Padre Robson Estou escrevendo esta pequena carta Como forma de agradecimento ao Divino Pai Eterno Pela tão sonhada graça Que ele Todas as noites em minha oração me concedeu Que era de ter água perto da minha casa Pois o meu esposo De 74 anos de idade Tinha que andar mais ou menos 2 quilômetros Para o lugar mais próximo de nossa casa Onde tinha água potável E assim era a luta do meu esposo Com dois baldes de 20 litros cada um Com um de cada lado Colocava por dia 5 viagens Trazendo água pela manhã Mais 3 vezes a tardinha Para tomarmos banho E amanhecer Com os potes cheios de água Para cozinhar e para beber Os potes vinham todos cheios Para no outro dia Ele não perder muito tempo Para ir para a roça Para lidar com a lavoura Do nosso sustento Somos dois velhos E a nossa renda é somente Da aposentadoria E não é suficiente para comprar de tudo Por isso é necessário plantar o milho O feijão A mandioca E assim Deus tem suprido todas as nossas necessidades E o pão de cada dia Nunca nos faltou Tampouco a nossa fé De ter a tão pedida e sonhada graça A graça chegou Finalmente o poço foi furado Três dos meus 17 filhos Mandaram furar o poço E foi com muita alegria Que eu fiz um voto Ao Divino Pai Eterno Que mandou o poço Que desse água Aqui no terreiro da minha casa Eu iria rezar um terço Em agradecimento Encher uma caixa de velas E soltar uma dúzia de fogos Paguei o meu voto E hoje estou realizando Um outro voto Que era pedir minha filha Para enviar ao Senhor Padre Robson Uma foto do poço Que não é meu Mas que é do Divino Pai Eterno E perto do poço Está eu e meu marido Gosto muito de receber As cartas do Padre Robson São essas mensagens Que tem trazido Para o meu coração E de todos aqui em casa Grande alegria e satisfação De servir ao nosso Divino Pai Eterno Obrigada Padre Robson Veja Testemunho É de se emocionar Da Dona Fátima Que é lá da Paraíba E por que que nós começamos com Com este testemunho Com esta mensagem O tema que providencialmente Foi colocado para hoje É dar pão a quem tem fome E dar água A quem tem sede Não teria motivação melhor Para nós Iniciarmos este programa Do que com este testemunho Esta graça E esta devoção De fé E de fé muito grande Vamos pedir ao Espírito Que abra o nosso coração E que ele nos ajude A entender O pão E a água De que nós Mais necessitamos Espírito Espírito Enche a minha vida Enche-me Com teu poder Pois de ti Eu quero ser Espírito Tu enche-me Tu enche o meu ser Espírito Enche a minha vida Enche-me Com teu poder Pois de ti Eu quero ser Espírito Tu enche-me Tu enche o meu ser As minhas mãos Eu quero levantar E em louvor Te adorar Meu coração Eu quero Dei Amar Diante Do teu Altar É o Espírito Santo De Deus Que agora alcança A nossa vida A nossa história É o Espírito Santo De Deus Que agora Dá ao nosso coração A grande capacidade De trazer Diante tudo O que temos E tudo O que somos A gratidão Muita gratidão A Deus Por tudo Pelos detalhes Pelos detalhes Pelas pequenas coisas Que Ele providencia Em nossa vida Pelas grandes coisas Espírito Santo Alcança Alcança cada um de nós Alcança aqueles que agora Se encontram nos hospitais Se encontram no trabalho Em casa Aqueles que agora pegam A sua Bíblia Senhor Para ouvir a tua voz Porque todos nós Temos a certeza De que a tua palavra É luz Para o nosso caminho E você pode ir rezando Também Aonde você estiver Falar Espírito Santo De Deus Vem iluminar A minha vida Como disse o Marcos Vem Espírito Santo De Deus Iluminar Os nossos pensamentos Para que nós Possamos hoje Compreender Qual é a água Que tem faltado Em nossa casa Em nossa família Em nossa vida O que nos falta Espírito Santo Que a tua palavra Agora revele Ao nosso coração E você que tem aí Sua Bíblia Pode abrir No Evangelho de Mateus Já pode anotar também No seu caderninho De oração Que eu tenho certeza Que você já reservou Um caderninho Para anotar Todas as inspirações Através da palavra Que no programa Pai Passa na Frente Para depois você meditar Com mais profundidade Porque talvez Esteja no trabalho Não sei Mas abre a sua Bíblia É lá em Mateus Capítulo 25 Os versículos Do 31 a 46 Mateus 25 31 a 46 E a palavra Diz assim Quando o Filho do Homem Vier em sua glória E todos os anjos Com ele Então se assentará No trono De sua glória E diante dele Serão reunidas Todas as nações Então ele Então ele separará Uns dos outros Como o pastor Separa as ovelhas Dos cabritos Colocará as ovelhas À sua direita E os cabritos À sua esquerda Então o rei dirá Aos da direita Venham Benditos de meu pai Recebam por herança O reino preparado Para vocês Desde a criação Do mundo Pois tive fome E vocês me deram De comer Tive sede E me deram De beber Era estrangeiro E me acolheram Estava nu E me vestiram Estava doente E me visitaram Estava na cadeia E vieram me ver Então os justos Lhe perguntarão Senhor Quando foi que Te vimos com fome E te demos de comer Com sede E te demos de beber Quando foi que Te vimos estrangeiro Te acolhemos Nu E te vestimos E quando é Que te vimos doente Ou na cadeia E fomos te visitar E respondendo O rei lhes dirá Eu lhes garanto Todas as vezes Que vocês fizeram isso A um desses meus irmãos Mais pequeninos Foi a mim Que o fizeram Em seguida Ele dirá Aos da esquerda Afastem-se de mim Malditos Para o fogo eterno Preparado Para o diabo E para seus anjos Pois eu tive fome E vocês Não me deram De comer Tive sede E não me deram De beber Eu era estrangeiro E vocês Não me acolheram Estava nu E não me vestiram Estava doente Na cadeia E vocês Não me socorreram Então também Esses responderão Dizendo Senhor Quando foi Que te vimos Com fome Ou com sede Estrangeiro Ou nu Doente Ou na cadeia E não te servimos Então Ele responderá Eu lhes garanto Todas as vezes Que vocês Não fizeram isso A um desses mais Pequeninos Foi a mim Que não o fizeram Então Esses irão Para o castigo eterno E os justos Para a vida Eterna Palavra da salvação Glória a vós Senhor Mais um caminho Mais uma luz Que o Jesus Está nos dando Que o Senhor Está nos dando Não é Marcos Para seguirmos a nossa vida Tendo misericórdia E que grande luz Caísa E que grande luz Que nos aponta Este evangelho De São Mateus Que nós ouvimos Para iniciar Esta semana Estamos falando Das obras de misericórdia E aqui O evangelho Nos dá Mais do que pistas Acho que pista É muito pouco Ele dá O que tem que ser feito O evangelista Nos coloca E dentro De um contexto Importante Que é O julgamento Das nações Quando o filho Do homem Vier em sua glória E aí nós nos lembramos De uma outra passagem Do evangelho E que nós já meditamos Sobre essa virtude Aqui também Que é Que nós não sabemos Quando será este dia A vigilância Não sabemos Nem o dia Nem a hora Mas devemos orar E ficar prontos Ficar prontos Para este julgamento Quando o filho Do homem Vier em sua glória E o versículo Que mais me chama Atenção Que mais me toca O coração Neste Neste relato Do evangelho É exatamente O versículo 45 Lá no finalzinho Do evangelho Eu desgaranto Todas as vezes Que vocês Não fizeram Isso A um desses Mais pequeninos Foi a mim Que não o fizeram Tudo isso Tive fome Vocês não me deram De comer Tive sede Não me deram De beber Estive nu E não me vestiste Estive estrangeiro E não me acolheram E aqui A condição É muito clara Quando não fizemos Isto A um dos pequeninos Porque também Nos faz entender Uma outra passagem Do evangelho Que o Senhor Revela O seu reino Não aos sábios E entendidos Mas Aos pequeninos É a eles Que o nosso Senhor Revela Então quando não Fazemos Algo aos Prediletos Do reino Aos preferidos Nós estamos Deixando de fazer Ao próprio Senhor E aí O que que isso Nos faz pensar Sobre obra De misericórdia E aí eu trago O que o catecismo Da igreja católica Da igreja católica Nos diz No parágrafo 2447 2447 As obras De misericórdia São as ações Caritativas Pelas quais Socorremos O próximo Em suas necessidades Corporais E espirituais Instruir Aconselhar Consolar Confortar São obras De misericórdia Espiritual Como também Perdoar E suportar Com paciência As obras De misericórdia Corporal Consistem Sobretudo Em dar De comer A quem tem Fome Dar de beber A quem tem Sede Dar moradia A os desabrigados Vestir os maltrapilhos Visitar os doentes E prisioneiros Sepultar os mortos Então aqui Olha o que o catecismo Nos diz É uma prática De justiça Que agrada A Deus Então pensar Nas obras De misericórdia E há pouco tempo Nós tivemos Uma oportunidade Tão intensa O ano santo Da misericórdia Que o Papa Francisco Nos convocou Para viver E pensar A misericórdia E Mais do que pensar Exercitar Experienciar A misericórdia Eu penso Neste versículo Versículo 45 Todas as vezes Que não fizeram Isso a um Desses mais Pequeninos Foi a mim Que não fizeram Nas nossas Indiferenças Na prepotência No orgulho E tantas Outras situações Tantos Outros Vícios Que nos afastam Do nosso irmão E que nós deixamos De socorrê-lo Socorrer o próximo Não é apenas Uma atitude Assistencialista Mas É uma prescrição Evangélica Como é que nós Vamos deixar Aquele que é semelhante A nós Morrer de fome Morrer de sede Então Pensar Neste evangelho Pensar Nas obras De misericórdia E sobretudo Nestas Que nós nos propomos Para hoje Dar pão A quem tem fome E dar água A quem tem sede Essas atitudes Devem tocar O nosso coração E repensar A nossa vida No próximo Nos nossos irmãos Que comungam Conosco A existência terrena E como o Papa Francisco Gosta sempre De enfatizar O próximo Mais próximo Aquele que está Perto de mim Que eu não sei O nome Que eu não sei De onde é Mas que precisa De ajuda E que é Meu irmão Que está Comigo Ele precisa Da minha assistência Precisa Do meu amparo Não é mesmo Demerval Sem dúvida O fato de nós Meditarmos Sobre obras Sobre obras de misericórdia Implica em primeiro Compreendermos Que antes Que antes de atingirmos Algo A partir de um ponto Deus age A forma como Deus age A forma como Deus age Na nossa vida No cuidado No dia a dia No sol que brilha Na chuva que cai Falar nisso Nós precisamos muito Que a chuva caia Aqui no centro-oeste É verdade Então tudo isso Vai mostrando Como Deus vai Passa um estágio Mais elevado Que vai nos identificando Com o próprio Criador Vamos ficando cada vez Mais parecidos Ainda que Amiúdo Muito De pedrinha em pedrinha Como um trabalho De formiguinha Mas Mesmo que aos poucos Vamos chegando Cada vez mais perto Daquela perfeição De Deus Essa inclusive É a ordem dele Sermos perfeitos Porque ele É perfeito E como Ele É perfeito Então Essa obra Tem que atingir O seu grau máximo Que grau é esse? A caridade A misericórdia De Deus Que zela Que cuida Que está A nosso favor É o sentimento Do coração Com a miséria Do outro É sentir Com o outro O sofrimento Do outro A situação difícil Do outro E nos aproximarmos Dele para cuidar Para que não morra Para que não haja Situação de morte Por isso precisamos Nos aproximar De Deus Primeiro Experimentar De Deus Primeiro O cuidado Que ele tem Em nos vivificar O tempo todo Todos os dias Para então Aprendendo dele Sabermos como cuidar Dos nossos irmãos Zelados Da vida Dos nossos irmãos Experimentar Em nós Nas nossas atitudes Um pouquinho Nem que seja Uma centelha Da grande luz De Deus Que nos ilumina O tempo todo Que cuida de nós O tempo todo Então com isso Aos poucos Nós vamos Edificando Essa grande obra De amor De misericórdia E veja que coisa interessante Que nosso senhor Nos aponta Para a unidade Do corpo dele O que fizestes Aos meus pequeninos Fizestes a mim O que fizestes O que não fizestes Aos pequeninos Não fizestes a mim Recusastes a mim Então vejam que Essa obra Culmina no que No próprio corpo De Cristo Que é a igreja Que é a essência Da igreja É a construção Do Cristo Conosco Unidos a ele Então Onde dois Ou mais Estiverem reunidos No nome do senhor Ele estará Ele prometeu E nas obras De misericórdia Ele está Com certeza Porque se Somos capazes De agir Com misericórdia É porque Somos conduzidos Pelo espírito dele Então a obra É de misericórdia Nem tanto Porque somos Bonzinhos Às vezes Até pelo contrário Né Às vezes Até pelo contrário Porque nós somos Mas é porque Nós tememos A nossa condição Pecadora E então Nos aproximamos E Por que não dizer Nos jogamos Nas mãos do senhor Então Ele nos leva A atitudes Misericordiosas A atos De misericórdia Nós vimos O testemunho Da dona Fátima Eu tive a experiência De Viver A nossa casa Há três anos Viveu uma situação Em que Por causa Da seca Aqui na região Centro-Oeste Quando é seca É seca mesmo Então nós ficamos No bairro Sem água Por cinco dias Até Sem água de rua Mas a nossa casa Tinha cisterna Nós não tínhamos Água da rua Nós usávamos A água da cisterna E aí o que Acontecia Os vizinhos Precisavam de água E nós tínhamos água Então servíamos Daquela água Da nossa cisterna Do nosso poço Para os vizinhos No ano seguinte Ano atrasado O que aconteceu A nossa cisterna Encheu de areia Deu um formigueiro E Essas formigas Iam jogando A terra Para dentro Da cisterna Nós não percebíamos E aí quando foi necessário Que ela chegou Até o fundo dela Por falta Da seca E tudo mais Então só subia barro Ficamos sem água Não tínhamos água Na rua Quem nos serviu Os vizinhos Que inclusive Tiveram a conta De água aumentada Porque eles Tinha água da rua Mas não se fizeram De rogados E nos serviram Então vejam Que coisa interessante Não diz o ditado Que uma mão Lava a outra Mas também tem O outro ditado Que diz que As duas Lavam o rosto Então a gente Precisa de ter Esse cuidado Não é por interesse Absolutamente Ah eu te sirvo Hoje Porque amanhã Eu posso te cobrar Um favor De forma alguma Mas de qualquer maneira Eu sirvo Porque eu sei Que esse irmão Precisa E ele é membro Do corpo de Cristo E eu sei também Que se eu tenho Condições de servi-lo É porque antes Deus me deu Deus me abasteceu Então por isso A mão de Deus Lavou a minha vida E por isso Eu sou capaz De ajudar De lavar A quem precisa Nós vamos fazer Uma pequena pausa Na nossa reflexão Nós vamos continuar Daqui a pouquinho Porque nós temos Um convidado Muito especial Que vai falar Conosco por telefone Agora É o arcebispo Metropolitano De Natal No Rio Grande do Norte Don Jaime Vieira Rocha Que na última Quinta-feira Foi nomeado Presidente Da comissão especial Para a causa Dos santos A nomeação Foi feita Pelo presidente Da Conferência Nacional Dos Bispos do Brasil Dom Valmoro Oliveira De Azevedo Além de Don Jaime Presidente Irão compor A comissão Don Diamantino Prata de Carvalho Bispo emérito Da diocese da Campanha Em Minas Gerais E Don Giovanni Cripa Bispo da diocese De Estância No Sergipe E quem assessora Essa comissão É o padre Leonardo José De Souza Pinheiro Que é da Arquidiocese De Juiz de Fora E que também Trabalha na comissão De Liturgia Da CNBB Então com muita Satisfação E alegria A nossa acolhida Dom Jaime Vieira Rocha A sua bênção Dom Jaime Muito bem Marcos Filhos E todos Que fazem Esta Poverta Amor Abençoada De vida Para a Eterna Meus Glóriais Cumprimentos E desde já A gratidão Pela atenção Vendo graças A Deus Por esta A nomeação É mais um empardo Que nos é confiado Mas Graças Pela experiência Que tivemos Aqui na Arquidiocese De Natal Terminando Com a beatificação De Santos Os Mártires Mártires do Rio Grande do Norte Mártires de Punhaú E o Açú Pelo Santo Padre O Papa João Paulo II Ainda Ainda Dois mil E agora Recentemente No ano De 2017 Por graças Do Papa Francisco Nós tivemos Nós tivemos Esta benção Da canonização Daqueles que vieram Ainda venerados Como beatos Agora são santos Dentro desta perspectiva Eu me sinto Adquirida Louvo a Deus A possibilidade De poder Prestar Este serviço A CNDB A Igreja do Brasil Certamente Muito Poderemos Ajudar Nos processos Que são tantos Atualmente Em tantas Igrejas Particulares Levando Ao Senhor Nosso Deus A devoção A veneração A confiança Do povo Santo de Deus Nas igrejas Particulares Reverenciando Os seus santos Coincidos Pelo seu testemunho Sua vida E agora Eu vou Ensegrar Esta comissão Com a nomeação Do Dom Valor Presidente da CNDB A quem muito Agradeço A confiança E a indicação E me coloco Também Com muita humildade Me recomendando A oração de todos Para que o espírito Me ilumine De todos os santos E santas de Deus Cujas causas Estão ainda Em estudos E em processos Que sejam Os nossos Intercessores E advogados Me coloco Marcos Túlios Mais uma vez Fico à disposição Para alguma pergunta Mais complementar Ótimo, Dó Jaime O senhor pode ter certeza Da nossa oração Pelo Ministério do Senhor E por este serviço Que o senhor Abraça E vai desenvolver Com muito esmero Como todos Que o senhor Desenvolve aqui Na Igreja do Brasil Já é possível Mensurar Quantos processos O senhor já tem Algum número De quantos processos Que nós temos Em andamento Aqui no Brasil De beatificação De canonização Não Marcos Ainda eu recebi A nomeação Na quinta-feira Passada Passei o fim De semana Fora Da arquidiocese Em serviço Também Na diocese De Campina Grande Em organismos Mais civis Observatório Social do Norte Depois Passei o casamento No interior Da Paraíba E já estou Com o projeto Mais ou menos Arquipetado De fazer este levantamento Quantas causas Em andamento Já vimos Publicar Também A vida E a história Dos santos Do Brasil Que já foram Canonizados Nos últimos tempos Apresentar Os subsídios Os passos Básicos Iniciais Para que as pessoas Possam se orientar Bem Dentro desta Problemática Mas o que eu posso Afirmar É que O desejo De beatificação E reconhecimento Das virtudes Heróicas Do testemunho De fé E de santidade De tantos Irmãos e irmãs Nossos No Brasil Tem crescido Muito Até porque O Papa Francisco Tem dado Muita ênfase A também Canonizar Os nossos santos Da mesma Aquina Do Brasil E de modo Mais Celere Isso é muito importante Aqui no regional Norte De dois Nós temos Causas De Doutor Vital De Fábio Diapina Do Frei Damião De Doutor E de Câmara De tantas Pessoas E em todo O Brasil São muitas As causas De modo Que certamente A CNABB Poderá fazer Muito E eu Me associo Aos dois irmãos Que se compõem A comissão Como também Ao assessor Para que possamos Prestar esse serviço Que eu tentarei Fazê-lo Com muita Alegria Com muita Disposição E confiança Na intercessão De todos os santos O Brasil Tem sido Bastante Agraciado Não é Dom Jaime Tivemos Recentemente A canonização Dos mártires Potiguares De Cunhaú E este ano Estamos nos aproximando Da canonização Da Beata Irmã Dulce Dos pobres E também Teremos a beatificação Do padre Donizete De Tambaú No interior De São Paulo Então essa Efusão Dos santos Dos processos De canonização Também são Um exemplo E um chamado Para todos os cristãos A vida da santidade Não é mesmo? Vida da santidade Eu me lembro Que quando São João Paulo II Veio ao Brasil Ele dizia Que o Brasil Tinha poucos santos Precisavam Eram duas recomendações Poucas vocações Isso ainda No ano 80 No ano de 80 Quando se despertou Para um trabalho Uma pastoral vocacional Intensa Até a A convocação Do sínode Para a formação Permanente Que terminou em 90 Com a pastoral Os avôs E lá para cá Também o incentivo O santo do povo Padre João Maria É um santo De muita veneração Então são muitos Os nossos santos E santas Que estão no caminho De sua canonização Eu acho que Teremos muito a fazer E tantos intercessores E nos alegrar E nos alegrar Agora com a Bete Citar a canonização Da Madre Manduce Que é bonito Agora esses dias No próximo dia 13 De outubro Deus nos ajude Muito bom Nos voltarmos Para estas graças Que se derramam Sobre a nossa igreja Que haja Muita comunhão Fé Esperança Amor Precisamos Nos sentir mais Irmãos uns dos outros E também sempre A santidade Que passa Pela Pelo olhar Muito solidário Aos irmãos Que estão à margem Que estão Ao lado do caminho E que eu preciso De cuidados Atenção E vê-lo Pela sua vida E dignidade humana Isso aí D. Jair Nós agradecemos Muito A disponibilidade Do senhor Manifestamos A nossa unidade E a nossa oração Por esse ministério Que o senhor abraça Como presidente Da comissão Aqui da CNBB Para a causa Dos santos Nos colocamos À disposição Do senhor E mais uma vez Nos congratulamos Por essa missão E por o senhor Nos atender Tão prontamente Neste dia Muito obrigado Sempre à disposição E também Minha comunhão Com você Marcos Governador nacional Da PASCOL Também me sinto Muito próximo Muito ligado Por esta causa Graças a Deus Aqui pela Comissão regional Da PASCOL Muita alegria Um abraço Deus o favoreça Obrigado Obrigado Por essa oportunidade Muito obrigado Nós falamos Com Dom Jaime Vieira Rocha Por telefone Ele quer ser bispo Metropolitano De Natal No Rio Grande do Norte E que foi nomeado Presidente da comissão Especial Da CNBB Para a causa Dos santos Um exemplo Para nós São santos O exemplo De vivência Das obras De misericórdia Exemplo de vivência Da caridade Que certamente Ouviram O que o senhor Fala no evangelho Na Caísa De dar pão A quem tem fome De dar água A quem tem sede Compreenderam Que nós não estamos Neste mundo Para viver Por viver Mas nós temos Uma vontade De Deus Para realizar Uma missão Nós somos Herdeiros De uma grande herança Como diz a palavra De hoje Recebam por herança O reino Preparado para vocês Desde a criação Do mundo Então eu não estou aqui Para viver De qualquer jeito Deus não nos deu O dom da vida Para vivemos De qualquer forma Não É para realizar o bem É para fazer A vontade dele Mas Caísa Marcos Demerval Ana Lídia Davidson Qual é a vontade De Deus Para a minha vida Aí a cada dia Iluminados Pela palavra De Deus E a cada dia Ficando atentos E sendo conduzidos Pelo Espírito Santo Deus vai revelando Qual a vontade dele Tendo esse coração Aberto Para fazer O bem A aqueles que precisam Para estender a mão A aquele que necessita E ó O Demerval Falou algo Que ele Quando ele faltou Água Para a vizinhança Ele estava lá Para servir E oferecer Água Que tinha na casa dele E depois Quando ele precisou Os vizinhos Deram água Para ele E na vida Da gente É assim Não é porque Nós fazemos nada Esperando nada Em troca Como as coisas Esperando nada Em troca Mas é porque Quando a gente faz E tem uma atitude De um ato De misericórdia Uma atitude Do bem Para com os outros Tudo volta Com muita intensidade Para a vida Da gente Isso é a maior Prova do cuidado De Deus Isso é a maior Prova de que Deus Ele Não nos pôs Nessa vida Só para viver De qualquer jeito Então traga No seu coração E peça Todos os dias A força e a graça Do Espírito Santo Para que você Compreenda Você não está aqui A toa Nesta vida Nós estamos aqui Para fazer a diferença Na vida Daqueles que Deus Nos deu como presente Que são os da nossa família Nossos amigos Colegas Quem nós Nos encontramos Aí pelo caminho Dessa vida Nós precisamos Deixar Algo que seja Marcante Um registro De amor De bondade Então se você Tem uma oportunidade De ajudar alguém Que linda oportunidade Que presente De Deus Para a sua vida Poder ajudar alguém Poder oferecer Aí Um alimento Um algo Para se vestir Não sei Matar a sede De alguém Isso é importante Demais Isso é lindo É um presente De Deus Na nossa vida Nós precisamos Ter o coração aberto Porque na correria Que nós andamos O dia a dia Às vezes está difícil Até a gente enxergar Quem está precisando De ajuda A gente passa Nós somos incapazes Hoje em dia Tão egoístas Que somos Nós somos incapazes De nos colocar No lugar do outro Então a gente passa A gente passa por cima E não enxerga Passa por cima E não enxerga Quando nós nos colocamos No lugar do outro A gente vai compreender O porquê que o outro Está naquele Naquela situação Talvez ele não teve A oportunidade de sair E a sua mão estendida A sua ajuda Vai ser a oportunidade Que ele vai ter De sair daquela situação Um dia eu estava Com uns amigos Passeando mesmo E nós passamos Para um semáforo E aí tinha um homem novo Muito novo Pedindo ajuda No semáforo E aí nós comentamos Será que Olha, está bom de trabalhar A maioria das vezes Nós comentamos isso Está bom de trabalhar Em novo Está bom de saúde E aí depois A gente foi conversando A gente foi refletindo Pensando Mas será que E era final de semana Era no domingo Aí nós fomos pensar Será que durante a semana Ele não trabalha Mas aí para Para Juntar com a renda Que ele ganha na semana Ele foi Pedir ajuda No semáforo No domingo à noite Porque ninguém Quer estar no domingo à noite Pedindo ajuda No semáforo Talvez ninguém ajuda É tão difícil Mas aquele homem Estava lá E talvez É porque ele não tinha A renda dele Não estava dando Para sustentar a família Então a gente tem Que ter essa capacidade De colocar no lugar do outro E sozinho Nós não conseguimos Né Marcos Nós precisamos da força E da graça Do Espírito Santo Para as vezes Nós somos seres humanos Às vezes nós vamos pensar mesmo Ah, mas está bom de trabalhar Porque tem saúde Está novo Mas aí que o Espírito Santo Seja a luz em nossa vida Para que possamos voltar atrás E nos colocar no lugar dele E aí talvez ter outra atitude E que talvez não Que sejamos capazes De ter outra atitude E talvez ajudar ele Né? Estender a mão E perceber que Ele precisa de ajuda Porque com certeza Ele está ali Porque precisa E essa atitude Cabe em um nome Misericórdia 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 E quando você fala Sobre essa atitude Me faz lembrar Uma frase de São João Bosco Que é Que Deus Nos colocou neste mundo Para os outros Então que a nossa vida Ela seja Uma constante entrega Né? Uma constante atenção Um cuidado Para com o outro Para aquele que nos cerca Que nos faz Enxergar a face do Pai E que também é um caminho Para nos levar ao Pai E aí nós retomamos O versículo Que nos diz aqui O versículo 40 Todas as vezes Que vocês fizeram isso A um desses meus Irmãos mais pequeninos Foi a mim que fizeram Então que essa palavra Caia Como Semente boa No nosso coração Neste dia E que nós tenhamos A capacidade A coragem De dar pão A quem tem fome De dar água A quem tem sede E um bispo Passionista Que morreu tragicamente Há 13 anos Ele tinha uma frase Que também é muito forte Dom José Mauro Pereira Bastos Ele morreu como bispo De Guaxupé Lá no sul de Minas E ele dizia o seguinte Quando não tivermos pão Que nós sejamos o pão Então que nós Tenhamos esta Esta capacidade De enxergar De enxergar no outro A face Do próprio Cristo E de ser o alimento Necessário Nos seus momentos Necessários E Marcos Eu tenho certeza Que muita gente Que está em casa Acompanhando Que está do outro lado Da tela Acompanhando o programa E rezando conosco Já fez uma experiência Assim De as vezes Não ter muita coisa Mas daí perceber Que uma pessoa Precisa de um alimento Precisa de uma ajuda E lá e ajudar E Deus providenciar Muito mais Para a família Então eu tenho certeza Que muitas pessoas Fizeram essa experiência E ainda não fizeram Façam Porque vale a pena Você vai perceber Aí Quando você estende a mão E tem esse ato De misericórdia Para com aquele que precisa Deus te providencia Tudo e muito mais Do que você precisa Lógico que não vamos fazer isso Porque nós Ah, então agora Eu vou fazer Para Deus me dar em dobro Não é isso, né? Você está entendendo Assim, o coração puro De querer ser misericordioso Para com o outro É o sentido De não ter apegos Isso É isso? De ser liberal Como Deus é conosco Saber que Como Ele cuida De nós Ele quer que nós cuidemos Uns dos outros Isso Ter essa atenção A obra que eu faço Para o irmão Se eu estou Inserido no corpo de Cristo Então eu faço Para mim mesmo Não só pelo fato Do irmão necessitar E que depois Talvez ele me dê Sei lá Algum elogio Alguma coisa nesse sentido Não É para entender Se o meu irmão sofre Nosso Senhor sofre E eu No corpo de Cristo Inserido no corpo de Cristo Com certeza Sofrerei consequências Se eu não zelo do meu irmão Se eu não cuido do meu irmão Eu tenho que tomar cuidado Com o irmão Porque eu preciso cuidar De mim mesmo É o meu irmão Mesmo que eu não saiba O nome dele Pelo fato De estarmos inseridos No corpo de Cristo Pelo batismo Então É o meu irmão Ainda que eu não saiba Quem ele é De onde ele veio Para onde ele vai Pouco importa O fato é que Nós vimos agora Na fala de Dom Jaime As consequências Dessa obra É a vida de santidade É a inserção absoluta E definitiva Em Deus Na vida em Deus Então De qualquer maneira Nós vamos nos encontrar Um dia Nem que seja No juízo final E nós vamos ouvir O bendito de meu pai Esperamos que nós Ouçamos Essa é a expectativa De ouvir Os benditos do meu pai Essa é a nossa reflexão Que vai se estender Também durante o programa De hoje Certamente vamos voltar Mas que vai alimentando A nossa vida E nessa semana Nós teremos alegria Também de nos ajudar Na reflexão Para trazer uma mensagem De paz De alegria E de fé Para você O Padre Jackson Maioli Alvarenga Ele que é religioso Passionista Daqui de Goiânia Da paróquia Nossa Senhora Aparecida Então vamos acompanhar A mensagem que o Padre Jackson Tem para nós Neste dia Amados e amadas Do Divino Pai Eterno Iremos refletir Sobre a Palavra de Deus O mês da Bíblia Certa vez O bispo Foi visitar Uma comunidade E encontrou-se Com as crianças Da primeira Eucaristia E dirigiu a elas Uma pergunta Qual é o sinal Do cristão? Ele esperava Como resposta O sinal da cruz Uma das crianças Rapidamente Responde É o amor O bispo Ficou desconcertado Como que diria Aquela criança Que a resposta Estava errada Mas na verdade A resposta Estava correta E isso Ele disse A criança Parabéns Você acertou Acertou Porque A expressão Maior Do amor De Deus Por nós Ele revelou No alto Do Calvário Na cruz É na cruz Que Deus Expressa O seu Amor Pleno Pela humanidade Desta forma A igreja No Brasil Vive um momento Bonito De reflexões Bíblicas De círculos Bíblicos De encontros Em torno Da palavra De Deus E neste ano Estamos lendo Rezando E meditando A primeira carta De João Que tem já Na sua introdução Como objetivo Apresentar O Filho Do Divino Pai Eterno Encarnado Jesus Cristo Que se fez carne E habitou Entre nós Para que? Para nos salvar Isso É a missão Do Filho Do Divino Pai Eterno Habitou A nossa história Encarnou-se Na nossa história Para que Conosco Fizesse A história Do amor De Deus A vida Do Filho De Deus É uma expressão Do Seu amor Por nós O Filho Do Divino Pai Eterno Se encarna Em nossa história Para que Sendo Deus Emanuel Deus Conosco Traga A nós A mensagem Do coração Do Pai Então Este mês Tem como Objetivo Fazer com que Você e eu Profecemos A nossa fé No Filho De Deus Encarnado Este Filho De Deus Encarnado Nesta carta Nós podemos Ouvir Ver Dar testemunho Quase que Paupar O Filho De Deus Frente a uma corrente Que existia Do gnosticismo Que dizia Que a salvação Era possível Ser alcançada Por meio do conhecimento Mas para nós Cristãos Não basta Só o conhecimento A fé Ela exige Sim O estudo A formação Permanente Passa pela razão Mas Ela atinge O coração Então Todos nós Devemos Nos aproximar Desta palavra Que é vida Que é verdade Que se encarnou Em nossa história Para juntos Fazermos A experiência Do amor O convite Desta carta É justamente Este Professar A fé No Filho De Deus E fazer Com que O amor Em nós Seja grande Para que nós Possamos Nos nossos Relacionamentos Dar testemunho Desse amor Se nós Ficarmos Justamente E simplesmente No conhecimento Nós não fazemos A experiência Do cuidado Para com o outro E não é Essa A missão Que Deus Nos deixou Em Jesus Nós somos Convidados A fazer A experiência Do amor Que transcende A nós Mesmos A experiência Do amor Que faz Com que Nós cuidemos Uns dos outros Que nós Busquemos O bem comum Que nós Busquemos O amor fraterno Entre nós É para isso Que nós Seguimos a Jesus Primeiro Para receber Dele A salvação Depois Fazendo a experiência Do amor De Deus Para cada um De nós Possamos Também nós Promovermos Entre nós Esse amor Cuidando do bem Comum Que Deus Abençoe A você E que a reflexão Da palavra De Deus Neste mês Faça Com que você Professe a sua fé No Deus Vive Verdadeiro Amém Padre Jackson Muito obrigado Por sua reflexão E ajuda Neste encontro Cotidiano Que devemos fazer Com a palavra De Deus E agora Vamos conferir As mensagens Os pedidos Que estão chegando Nas nossas redes sociais E aí Ana Lídia Temos participação aí? Temos sim Marcos Eu quero lembrar Que hoje é o dia dos filhos E uma data Muito conhecida Em Portugal Que chegou Para nós Brasileiros Há poucos anos E a gente recebe Pelas redes sociais Tantas mensagens De pais Papais Mamães Que pedem Pelos filhos E de filhos Também pelos pais Mas que antes de tudo Somos todos Filhos e filhas De um mesmo pai Filhos e filhas Do Divino Pai Eterno E por isso Irmãos na fé Então eu quero rezar Junto com a minha irmã E meu irmão na fé Agda One Daya De Ceilândia E o Sebastião Ribeiro De Uberaba Minas Gerais Por saúde Por família E daqui a pouquinho A gente volta Com mais participações Temos muitas participações E nós vamos trazer E rezar Por todas elas No nosso programa Tivemos aí Um primeiro bloco Recheado De coisa boa Participação De Dom Jaime Participação especial Mas agora Nós vamos fazer Um rápido intervalo E daqui a pouquinho Nós voltamos Com mais programa Pai Passa na Frente Tudo começou com um sonho Fazer a mensagem de amor Do Pai Eterno Chegar ao coração De milhares de pessoas Quinze anos se passaram E durante todo esse tempo Levamos diariamente As boas novas Aos filhos do Pai Eterno Rompemos barreiras Muitas bênçãos Foram derramadas E inúmeras graças Foram alcançadas Eis que tudo Se fez novo E para coroar Esta data Tão marcante Em nossa história Nasce a TV Pai Eterno E o portal Pai Eterno Ganha uma nova versão Hoje todos Se unem E rezam Numa só corrente De fé Porque a nossa missão É evangelizar Afip Quinze anos Dedicados ao amor Do Pai Eterno Estamos de volta Com o nosso programa Pai Passa na Frente E hoje acompanhados Por esta linda canção Que é a oração De São Padre Pio De Pietretina Cuja memória Hoje nós celebramos É o santo do dia de hoje São Pio São Padre Pio E hoje nós relembramos O exemplo Deste santo Nascido em 1887 Em Pietretina Na Itália Com o nome de Francesco Fordione Desde criança São Padre Pio Era muito ligado Às coisas de Deus Possuindo uma grande Admiração Por Nossa Senhora E por Jesus Cristo Aos quais Via Constantemente Conta a história Que ainda muito pequeno Era amigo De seu anjo Da guarda A quem recorria Sempre que necessitava De auxílio Em seu trajeto Pelos caminhos Do Evangelho São Padre Pio Aos 15 anos Adentrou No noviciado Da ordem Dos frades Menores Capuchinhos Sendo ordenado Em 10 de agosto De 1910 Na arquidiocese De Benevento Na Itália Porém Por motivos De saúde Ele ficaria Com sua família Até o ano De 1916 E em setembro Do mesmo ano Seria enviado Ao convento De San Giovanni Rotondo Onde permaneceria Até sua morte Abrasado Pelo amor De Deus E marcado Pelo sofrimento Essa talvez Seja uma das grandes Características Que nós encontramos Na vida No exemplo De São Padre Pio É o sofrimento Que ele teve A sua íntima ligação Com Nosso Senhor Jesus Cristo A ponto A ponto De receber No seu próprio corpo As marcas Da paixão Profundamente Imerso Nestas realidades Sobrenaturais O Padre Pio Então recebeu Os estigmas Os sinais Da paixão De Jesus Cristo Em seu próprio corpo Entregando-se inteiramente Ao ministério Da confissão Outra característica Grande sua Foi ser Um exímio Confessor Ele buscava Por meio Desse sacramento Aliviar os sofrimentos Atrozes Do coração De seus fiéis E libertá-los Das garras Do demônio Por inúmeras vezes São Padre Pio Foi tentado E testado Pelo maligno Porém Ele conhecia As armadilhas Do inimigo E não deixava Se desviar Dos caminhos De Deus Para tal Percebeu Que não bastava Aliviar Apenas O sofrimento Espiritual E como inspiração De Deus Recebeu a missão De construir Um grande hospital Que seria conhecido Como Casa Alívio Do sofrimento Fundado Em 5 de maio De 1956 E tornando-se Referência Em toda a Europa Devido aos horrores Provocados Pela segunda Guerra mundial Padre Pio Cria os grupos De oração Verdadeiras células Catalizadoras Do amor E da paz De Deus Para serem instrumentos Dessas virtudes No mundo Que sofria E angustiava-se No vale Tenebroso De lágrimas E de sofrimentos Na ocasião Do aniversário De 50 anos Dos grupos De oração Padre Pio Celebrou Uma santa missa Nesta intenção Essa celebração Eucarística Foi o caminho Seu caminho Para o calvário Definitivo Na qual Entregaria A alma E o corpo A nosso Senhor O seu grande amor Nosso Senhor Jesus Cristo E a última vez Em que os seus filhos espirituais Veriam a quem tanto amavam São Padre Pio Se encontrava Na madrugada De 23 de setembro De 1968 No seu quarto No convento Com os terços Entre os dedos Repetindo O nome De Jesus E de Maria Adentrando aos céus Em paz Após abraçar A cruz de Cristo Como sua ligação Entre a terra E o céu E antes de partir Padre Pio Dizia Esta é uma das frases Mais marcantes De Padre Pio Que era Ficarei na porta Do paraíso Até o último Dos meus filhos Entrar Então cuidado De um santo De verdade De quem se entregou Ao pai O Padre Pio Ele foi beatificado Por São João Paulo II No ano de 1999 E pouco tempo depois Em 2002 Ele foi canonizado E nós acompanhamos É agora Imagens Da última missa Presidida pelo Padre Pio Pouco tempo antes De sua morte No ano De 1968 Ele já estava Fragilizado Mas convicto Da sua missão Resignado Por ter abraçado A cruz de Cristo E mesmo ele Tendo entrado Carregado Para presidir Essa santa missa Presidiu Com a dignidade De um sacerdote Que entregou A sua vida O seu ministério Todo ao pai Então É um privilégio Para nós Termos um santo Que viveu Há tão pouco tempo Um santo Dos nossos tempos Do século Passado E que nos inspira Tanto a santidade E eu convivi Com um sacerdote Ele já estava Bem idoso O Padre Fernandinho O passionista Que ele Se Ele contava E se lembrava Com muita lucidez Da sua última confissão Na Itália Antes de ter vindo Para o Brasil Ele foi missionário Aqui mais de 50 anos Morreu aos 100 E a última confissão Dele na Itália Antes de vir para o Brasil Foi com o Padre Pio Lá em San Giovanni Rotondo Então ele contava Da alegria De ter sido Perdoado Ter a sua confissão Ouvida por um santo E pelo seu sacramento Pelo seu ministério Ele ter recebido A graça da reconciliação Então que São Padre Pio Nos inspire Hoje e sempre Hoje e sempre Que nos ensine A buscar Insensantemente Essa santidade Confiar num Deus Que está bem próximo de nós E nos capacita A cada dia A sermos pessoas melhores A ter um coração bondoso Vamos juntos Juntos rezar a oração A São Padre Pio Ó Deus Que a São Padre Pio De Pietrotina Sacerdote Capuchino Concedestes O privilégio De participar De modo Admirável Da paixão De vosso filho Concedem-nos Concedem-me Por sua intercessão A graça de A graça que ardentemente Desejo E permiti Sobretudo Que eu me conforme Com a morte De Jesus Para alcançar Depois A glória Da ressurreição Amém São Padre Pio Rogai por nós História linda De santidade Que é uma inspiração Para todos E quem não assistiu O filme Assista né Marcos Verdade O filme do Padre Pio Que é emocionante E que nós vamos ter Na tela Da TV Pai Eterno Nessa semana Na sessão de cinema Nós vamos fazer Mais detalhes Para você também Mas fique ligadinho Você que acompanha A nossa programação Vai poder se inebriar Da história Deste grande homem Que foi São Padre Pio E agora A hora do devoto Nós temos aqui Algumas fotografias Que chegaram para nós Além da fotografia Da Dona Fátima Que nós lemos O seu testemunho Abrindo o programa De hoje Eu trago aqui A fotografia Da Deisiana Paula Ela mora Em João Pessoa Na Paraíba E ela conta para nós Que é casada Há oito anos E tem um filhinho De seis anos Que é o que está Na foto com ela E que o desejo Do filho dela É ter um irmãozinho No ano passado Ela engravidou Mas teve um aborto Espontâneo E ela gostaria Muito de engravidar Novamente Ela está tentando Engravidar Desde março E ela confia Na ajuda Do Pai Eterno Para alcançar Esta bênção Na sua vida Então nós rezamos Por você Deisiana E por este desejo Seu de dar A luz De ser mãe Novamente Então vamos rezar Com muito carinho Nesta sua intenção E quem também Nos enviou fotografias Foi a Dona Margarida Maria Rebello Valinoto Ela é de Alenquer No Pará E disse que acompanha A programação Da TV Pai Eterno Todos os dias Ela enviou Uma série de fotografias Para nós De momentos Da sua vida Participando da igreja Então O nosso abraço Grande Para a senhora E obrigado Por ter nos enviado As fotos E o sinal Também Da sua devoção Do seu amor Ao Divino Pai Eterno Quer enviar A sua fotografia Para nós Quer aparecer Aqui no nosso programa É muito simples Basta enviar Para contato Arroba PaiEterno.com.br Encaminha a fotografia O seu testemunho O seu pedido de oração E que nós teremos Uma alegria Muito grande Em colocar A sua foto Aqui no nosso programa No momento Da hora do devoto E você pode também Mandar no mesmo e-mail O contato Arroba PaiEterno.com.br Os programas De festas Da sua paróquia Da sua comunidade Festa de padroeiro Festa da sua padroeira Envie Que nós vamos divulgar Aqui com muita alegria Também Contato Arroba PaiEterno.com.br E eu tenho aqui Alguns pedidos de intenção Caísa também E quem nos escreveu Foi a Rosa André dos Santos Ela é de Cuité Na Paraíba E ela nos escreve Peço ao Divino Pai Eterno E a Virgem Do Perpétuo Socorro Todos os santos De Deus Que abençoe Minha vida E todos De minha família Pai Eterno Que o Senhor Tenha misericórdia Do mundo E de todas As pessoas Que passam Por alguma enfermidade Amém Rosa E muito obrigado Por estar em sintonia Conosco Clamando para que o Senhor Para que o Divino Pai Eterno Ele tenha misericórdia De todos nós E misericórdia Do mundo inteiro Quem também escreve É a Dora Glaucia Silva Guimarães E ela é de São João Del Rey Em Minas Gerais Divino Pai Eterno Agradeço Por minha vida E por minha saúde E de todos Os meus familiares Pai Peço Para que o Senhor Me conceda sabedoria E que esteja Sempre ao meu lado Em toda A minha caminhada De fé E me abençoando Em meus estudos Amém Amém Dora Rezamos por você Por este pedido Especialmente Para os seus estudos Como você pede Que o Pai Passe na frente E que ele te acompanhe Em todos os dias Da sua vida E é uma alegria Imensa Acolher você E poder rezar Com você Aqui no programa Pai Passa na Frente Eu estou Marcos Aqui com o pedido De oração Da Dona Sônia Eduardo Silva Duarte Ela é de Lavras Da Mangabeira No Ceará E ela diz Que o Pai Eterno Continue abençoando Cada dia mais Minha vida E de todos Os meus familiares Que a paz E o amor Sempre estejam presentes Em minha vida Obrigado Pai Eterno Por tudo Que faz em minha vida E por todas As graças alcançadas Dona Sônia Nós estamos aqui Também louvando Ao Pai Eterno Porque tem cuidado Da sua família E nós temos certeza Ele vai continuar cuidando Vamos seguindo em oração A Maria José da Silva Cruz De Campina Grande Na Paraíba Pede pela sua saúde E seus filhos E familiares E está dizendo aqui Divino Pai Eterno Peço que o Senhor Abençoe Para que o meu filho E sobrinho Alcance a graça De um bom emprego Peço também De maneira especial Para todos Os meus familiares Já falecidos Maria José Estamos em oração Com você Por essa graça E na vida Do seu filho E sobrinho Para que alcancem O emprego Essa graça Tão especial E aproveito Para rezar Por todas as pessoas Que estão desempregadas Neste momento Estamos em oração Com vocês A Maria Zeli Ribeiro Ela é de Camassari Na Bahia E está fazendo Um pedido de oração Muito bonito Também Ó meu Deus De bondade Eu te agradeço Pela minha vida E por eu estar Com a minha família Eu lhe peço Querido Pai Eterno Que eu tenha Muita saúde E felicidade Juntamente com os meus Filhos e netos Ó divino Pai Eterno Eu te peço A graça Do meu neto Eduardo Para que ele possa Ser curado Da depressão Maria Zeli Estamos em oração Por sua família Em especial Nós colocamos Na presença Do Pai Que é misericordioso Que é cheio De amor A vida Do seu neto Eduardo Para que ele Encontre a grande Certeza do amor De Deus E possa superar Toda essa situação Tá bom Que Deus abençoe Vamos seguindo em oração E manda um abraço Para a dona Samira Fakiane Que ela é de São Paulo E a dona Eva Fátima dos Santos Que também está Em oração conosco Um grande beijo E muita paz E para o coração Amém Rezamos por vocês Rezamos com vocês Aqui no nosso programa Pai Passa na Frente E também vamos ver Quem está deixando O seu pedido de oração A sua intenção Nas nossas redes sociais Isso Pelo Facebook Eu tenho aqui O pedido da Sueli Josefina Que pede Pela cura De uma doença Autoimune Ela é de Itu, São Paulo Sueli Nós estamos em oração Por você E por sua saúde Também pelo Facebook A Magda Marta É de Vila Velha No Espírito Santo E pede orações Pela libertação De Paulo Roberto E pela aposentadoria De João Luiz A Maria do Carmo Pita Sempre participa Aqui conosco Ela diz que nos acompanha Todos os dias E agradece Ao Pai Eterno Por mais um dia Ela pede oração Pela saúde Pela sua saúde E da sua família E de todos os amigos Também Ela diz que já faz parte Desta família de amor Do Divino Pai Eterno E é de Sumaré Em São Paulo Eu agradeço Maria do Carmo Sua companhia E ela é uma super fã Lá do Facebook Ela participa Ela tem um ótimo engajamento Participa Curte Comenta E fico feliz também Por saber que faz parte Da nossa família de amor Lembro Para lembrar Para a oportunidade Para falar aqui Do nosso telefone Que é 162-3506-9800 Se você quer fazer parte Da AFIP Quer deixar a sua contribuição Por essa bonita obra De evangelização Pelos meios de comunicação Que torna possível As visitas da imagem Peregrina As transmissões ao vivo O apoio As obras sociais Redentoristas Também acontecem Por meio Da sua contribuição Mensal No valor Que o seu coração Inspirar Quando você se associa Você recebe A carta mensal Do Padre Robson Com bonitas palavras Que vão engrandecer Seu coração também Então faça como a Maria Do Carmo Pita E faça parte Da nossa família de amor Olha só Pelo Facebook Eu também tenho aqui A mensagem do Marcos Vinícius Que agradece Por tudo Então nós temos pedidos De oração E de agradecimento também De Santa Cruz Na Paraíba A Juscinere Souza Pede oração Pela família E que o Divino Pai Eterno Conceda que todas as famílias Tenham paz Nas suas casas E que Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Cubra com seu manto Todas as crianças do mundo Olha que bonita A oração dela Amém E pelo Instagram Eu tenho aqui A mensagem da Sirlene Que pede orações Pela mãe Que tem Alzheimer A mãe dela se chama Beatriz E elas são de Uberaba Minas Gerais Eu aproveito aqui Para lembrar que Celebramos Nos lembramos Da data Do dia do Alzheimer No último sábado 21 de setembro E como é importante Como a prevenção Observação O cuidado O carinho Que as famílias Tem que ter Com pessoas Que estão nessa situação Nós vemos aqui O caso da Sirlene Com a mamãe dela Beatriz Mas tantos outros casos Que aparecem aqui Para a gente Pelas redes sociais Então aproveitemos Para estender As nossas orações Por todos aqueles Que sofrem Do Alzheimer Por todo o Brasil Rezamos por todos Que confiam Nas nossas orações Nesta unidade Que nós formamos Aqui Como família Como irmãos Intercedendo Uns pelos outros Nós estamos Nos aproximando Do mês missionário O mês missionário Extraordinário Que foi convocado Pelo Papa Francisco E para bem celebrarmos Este período Hoje nós vamos Iniciar a novena Missionária Que foi preparada Pelas pontifícias Obras missionárias Vamos nos unir Nesta especial intenção E rezar A vocação De todo o batizado Batizados E enviados A Igreja de Cristo Em missão No mundo Luz que vem brilhar Aos nossos corações Vem e acende em nós A luz que vem de Deus Olá Iniciamos hoje A nossa novena missionária Sejam bem-vindos Acolho você Que reza conosco Seja na sua comunidade No seu grupo Ou pelos meios De comunicação Este ano De uma forma Toda especial Vamos rezar Esta novena Dentro do mês Missionário Extraordinário Convocado pelo Papa Francisco Para celebrar O centenário Da publicação Da carta apostólica Maximum Ilude A Igreja de Deus A Igreja de Deus É universal Nenhum povo Lhe é estranho Assim exortava O Papa Bento XV Em 1919 Lembrando do mandato De Jesus A todos nós De levarmos O Evangelho A toda criatura Sem nenhum tipo De preconceito Por isso Contemplando A cruz missionária Façamos a oração Deste mês Missionário Extraordinário Convocado pelo Papa Francisco Pai nosso O Teu Filho Unigênito Jesus Cristo Ressuscitado Dentre os mortos Confiou aos Seus Discípulos O mandato Ide e fazei Discípulos Todos os povos Recorda-nos Que pelo batismo Tornamos-nos Participantes Da missão Da igreja Pelos dons Do Espírito Santo Concede-nos A graça De sermos Testemunhas Do Evangelho Corajosos E vigilantes Para que a missão Confiada A igreja Ainda longe De estar realizada Encontre novas E eficazes Expressões Que levem Vida e luz Ao mundo Ajuda-nos Pai Santo A fazer com que Todos os povos Possam encontrar-se Com o amor E a misericórdia De Jesus Cristo Ele que é Deus convosco Vive e reina Na unidade Do Espírito Santo Agora e para sempre Amém A partir da fala De Dom Odelir José Magre Vamos conhecer Agora a importância E os objetivos Do mês Missionário Extraordinário Então estamos Justamente iniciando Esse mês Convocado pelo Papa Francisco Em primeiro lugar Para reavivar Essa consciência Batismal Da identidade Missionária Da igreja Dois aspectos Que o Papa Francisco Destaca Do mês Missionário Extraordinário Então é Despertar Com maior força Essa consciência Da missão Ad gentes Por isso a ligação Com a Carta Apostólica Maximum E Lude E ao mesmo tempo Despertar E fortalecer Essa consciência Missionária Da igreja No Brasil Da sua transformação Pastoral E com esse Com esse específico Do contexto Da consciência Missionária Viver o mês Missionário Extraordinário Então ter sempre Presente O sino Do que está Acontecendo A realidade Dizemos De fronteira As situações De missão Da Amazônia Pelas quais Nós vamos Ser chamados A rezar A fortalecer Aquela experiência Por exemplo De igrejas Irmãs Já de muitas Dioceses do Brasil Que tem uma experiência De igrejas Irmãs Com a Amazônia Claro que o sino É para a Amazônia Mas ele precisa Obviamente Do apoio E de caminhar Junto Com o restante Da igreja Por exemplo Aqui no Brasil A nossa Amazônia Tem que ter mais Estar mais presente Dentro de todas As nossas Dioceses do Brasil Tem que estar Mais presente E para estar Mais presente Não basta Só dizer Vamos rezar Pela Amazônia Porque nem sabe Para que coisas Estão rezando Então é necessário Informar Informar Como é que está A Amazônia Aqui vale lembrar O gesto concreto Proposto para O Dia Mundial Das Missões A Vigília O Dia Mundial Das Missões Proposto Um gesto De saída Que pode ser Uma pessoa Que pode ser Um grupo Que pode ser Uma comunidade Que faz um gesto De ir ao encontro De uma situação Em realidade Missionária Na noite Na vigília Do dia primeiro Há um momento De oração De vigília Missionária Inclusive espaço Onde pode ser Partilhada Essa experiência Vivida da visita E no domingo Dia Mundial Das Missões A coleta Então Esse gesto Concreto De partilha Que depois Vai para o Santo Padre Para a igreja As igrejas Do mundo Que mais precisam Dessa ajuda Recordo também Que é a minha intenção Promover O mês Missionário Extraordinário Em outubro De 2019 A fim De alimentar O ardor Da atividade Evangelizadora Da igreja Adjentes Obrigada Dom Adelir José Por toda A dedicação E zelo Na preparação Deste mês Missionário Extraordinário Nossa vocação Para a missão Nasce mesmo É na palavra De Deus Ouçamos O que ele Tem a nos dizer Leitura dos atos Dos apóstolos Estando Pois Reunidos Perguntavam-lhe Senhor É agora Que vais Reestabelecer A realeza Em Israel Respondeu-lhes Jesus Não compete A vós Saber os tempos E os momentos Que o Pai Marcou Com sua própria Autoridade Mas Recebereis A força Do Espírito Santo Que descerá Sobre vós E sereis Minhas testemunhas Em Jerusalém Em toda a Judéia Na Samaria E até os confins Da terra Depois dessas palavras Foi elevando-se A vista deles E uma nuvem Escondeu-o Aos seus olhos Palavra do Senhor Graças a Deus Sereis minhas Testemunhas Até os confins Da terra A missão Nos tira Da zona de conforto Ela é árdua Exigente Mas contamos Com a ajuda Do Espírito Santo Convido você Para que retome Esse texto Leia de novo E reflita Você que está No seu grupo Faça isso agora E você que reza Conosco Pelos meios De comunicação Também aprofunde A sua reflexão Amanhã Nos encontramos Siga em oração E que Maria Santíssima A Virgem Aparecida Mãe Missionária Nos conduza Pelos caminhos Da missão Afinal Somos batizados E enviados Para sermos Igreja de Cristo Em missão No mundo Batizados E enviados A Igreja de Cristo Em missão No mundo Isso aí Batizados E enviados O primeiro dia Da nossa novena Missionária Acompanhe Os testemunhos E a meditação Da palavra de Deus Todos os dias Aqui com a gente Em preparação Para o mês Missionário Extraordinário E agora E agora E agora é o momento Da nossa palavra De vida Que essa semana Não é de um santo Canonizado Mas são palavras Inspirações Do nosso querido Papa Francisco E a palavra Para hoje É a seguinte A misericórdia É o primeiro Atributo de Deus É o nome De Deus Não existem Situações Das quais Não podemos Sair Não estamos Condenados A enfrentar Areias Movediças Então que nós Tenhamos Esta confiança No nome de Deus O nome de Deus Que é misericórdia Inclusive é um Livro do Papa Francisco O nome de Deus É misericórdia Então que nós Deixemos Nos enveredar Por este nome Que tanto poder Tem e que tanto Nos ajuda E agora O momento Da nossa oração Final O momento De nós darmos A mão A quem está Do nosso lado Aos que estão Aqui E você Também dar a mão A quem está Aí na sua casa Para juntos Nós vivermos Este momento De oração Rezando mais uma vez Mais uma semana A oração De invocação A divina misericórdia Composta por Santa Faustina Kowalska Vamos rezar junto Acompanhe com a gente Meu Jesus Minha força Minha paz E meu descanso Nos nossos Vários de misericórdia Mergulha Minha alma Todos os dias Não há um Só momento Na minha vida Em que não Experimente A vossa misericórdia Ó Deus Com nada Mais conto Em toda Minha vida Senão Com a vossa Infinita misericórdia Senhor Ela é a estrela Que me conduz Na minha vida Minha alma Está repleta Está repleta Da misericórdia De Deus Jesus Nossa força Nossa paz E nosso descanso Pedimos neste dia Que assim como nós Ouvimos na palavra Queremos estar Ao vosso lado Como benditos Do Pai Eterno E como benditos Do Pai Eterno Queremos dar Pão A quem tem fome E queremos dar água A quem tem sede Fica conosco Senhor Neste dia Em todos os dias Da nossa vida Ajudando-nos A ser solidários A sermos fraternos E acima de tudo Sermos misericordiosos Como o Pai Esta é a nossa meta Esta é a nossa razão De ser cristãos E é para o céu Que nós caminhamos Nesta convicção De sermos misericordiosos Como o Pai Hoje e sempre Amém Divino Pai Eterno Obrigado Por mais um dia Na tua presença Por mais uma semana Que se inicie Aqui para nós No programa Pai Passa na Frente Dá-nos as forças necessárias Obrigado Por nos dar devotos Ao teu nome Devotos tão amáveis E que nos dão Tanto carinho também Que rezam conosco Que nos acompanham Então a nossa gratidão A todos vocês Que estão nessa sintonia Consagrados E entregues Ao Divino Pai Eterno Fiquemos todos Na graça Na graça do Pai E que a alegria do Senhor Seja sempre A nossa força Amém Tu és minha luz Sentindo nas trevas Fica Senhor Para me dar A conhecer Tua vontade Tua vontade Fica Senhor Comigo Fica meu grande amigo Tua vontade Tua vontade Tua vontade Tua vontade Tua vontade Tua vontade Tua vontade